Conteúdo exclusivo do Atlético, você já sabe né, é só na TV Galo. Após duas rodadas da Copa Internacional RS, o Galinho Sub-20 fez o seu primeiro treino aqui, no CT das categorias de base do Grêmio. Vieram pra cá os jogadores que entraram no decorrer da partida para um trabalho físico e técnico com o preparador Marcelo Luquezzi. Os demais permaneceram no hotel para o chamar o trabalho regenerativo. O Galinho volta a campo amanhã às 14h, contra o Midtland, da Dinamarca, no estádio da PUC, pela terceira rodada da Copa Internacional. A gente sabe da característica da competição, a Copa RS é uma competição de jogos de altíssimo nível, dia sim, dia não. E aí dentro disso, na nossa programação hoje, a gente teve um grupo que fez um processo de recuperação, para acelerar essa recuperação para o jogo já de amanhã. E um grupo fez ontem, pós-jogo já, um trabalho de campo, logo na sequência do jogo. Trabalho em torno de 30 minutos. Hoje fez um trabalho de força pela manhã e foi para o campo à tarde novamente. Então, dentro da nossa programação, a gente precisa manter os níveis de força através do trabalho de musculação, mas manter também o contato com bola, manter a questão metabólica, de resistência, de força específica de jogo. Então, a gente também precisa levar isso para o campo. E a nossa preparação para as duas vitórias vem sendo muito na questão de entender que a gente é um grupo em formação, a gente é um grupo novo, a gente tem sofrido um pouco com alguns erros que, infelizmente, para esse momento, são naturais de um grupo que está se construindo agora. E, nesses detalhes, a gente tem acabado tropeçando nos jogos. Então, a gente tem conseguido pressionar, dominar os adversários, mas a gente tem sofrido gols em bola parada, em contra-ataque, que são alguns acertos que vão acontecer com o tempo. Então, é uma equipe que está amadurecendo. É uma equipe que perdeu seis titulares do Campeonato Brasileiro que ficaram, né? Que tem idade de Copa São Paulo e ficaram na preparação da Copa São Paulo, que é uma competição-alvo, buscando título. Então, a gente sabe que é um processo de reconstrução e esse início da equipe de transição que inicia em janeiro.